Vivemos um momento político no Brasil onde a questão da impunidade tem sido falado, né? Então, alguns não acreditam que alguma coisa vai acontecer, aquele vai ser cassado, isso vai ter impeachment, não vai ter impeachment. Existe uma sensação enorme, um senso de impunidade que as pessoas falam, olha, tudo acaba em pizza. Nem tudo. A verdade, toda ação demanda uma reação. Quando nós sofremos severas consequências é porque a gente escolhe viver uma vida longe dos caminhos do Senhor e a gente escolhe pecar. Em Osés 14, 1, o povo de Israel sofreu na mão do Senhor. O Senhor foi firme com eles, foi enérgico. E aí Oséias, profeta, falando o que Deus mandou falar, disse, você caiu Israel porque pecou. Então, queridão, para com essa desculpa de, ah, eu não fiz nada, ah, eu sou inocente, olha, eu não me lembro. Com certeza, olha para a sua vida porque o pecado traz consequências à nossa vida. E você precisa primeiro ter a consciência do seu erro e tentar não mais cometê-los. A Bíblia diz, caiu porque pecou. Caiu? Tranquilo. O Senhor coloca você de pé, mas você precisa reconhecer os seus erros e que precisa da ajuda dele. Está disposto a estender a mão e segurar na mão de Jesus? Tchau, tchau. Se inscreva no canal